É isso aí galera, Emerson Brasa novamente tirando mais um cavaquinho aqui vendido da marca Oliver pra vocês aí. Quem ainda não comprou o seu, pode comprar pelo meu site já, tá baratinho, tem a promoção legal lá que você compra o cavaquinho e ganha todas as minhas apostilhas, beleza? Só tá entrando lá no site, é www.emersonbrasamusic.com.br E esse cavaquinho aqui já tem dono, vai pro Anorã, grande Anorã do Rio Grande do Sul, e aqui tá com fome, caiu aqui não, é? É, que é as minhas apostilhas que ele comprou na promoção, o cavaquinho, e as minhas apostilhas aqui de cavaquinho, que eu vou estar enviando pra ele, cavaquinho elétrico, conforme ele pediu, vai lá pro Rio Grande do Sul, beleza? É isso aí galera, obrigado hein?